o pessoal beleza eu sou agora quando chegou esse ponto aqui agora pode ver aqui ó ela tá toda rapada alguns detalhes você pode acabar tirar assim mais ou menos vai ficar melhor tinha que freventar mais um pouco eu queria freventer muito pouco que só porque não tira o gosto também aí igualmente eu falei aquelas impurezas que fica na linha se diz depois ó ó você pode finalizar desse jeito aqui ó podem estar limpezinha dessa forma tá vendo aqui agora vamos fazer não fazer aqui ó já lave ela ali eu tinha parado o vídeo um pouquinho aí talvez você nem percebeu mas foi obrigado a fazer isso para lavar fazer o arceio né então que agora isso aqui se junta um cantinho para um cachorro alguma coisa é e nessa aqui ó você pode fazer o bicho a abrir essa fã que vocês guardaram no caso aqui também pode cortar ela pedaço pequeno e fritar então vocês pode abrir de sol desse jeito aqui ó mas você vai fazer isso aqui ó ó ó com a manta espetacular ao serenho depois ela faz isso aqui ó fica delicioso delicioso sei que é uma receita eu sempre fiz desde passei morar na roça para ser matagado, compragado geralmente eu compro no açougue e você faz a manta de língua desse jeito aí ó com a taba de corta língua igualmente vocês viram no outro vídeo aí a taba de corta língua aí ó taba de corta língua esse formato aí tá vendo tá batizada já pode ser né agora foi quadradinha para tentar cortar carne, mas para cortar carne também é só um ditado popular da gente dá no nome da peça aí você com a taba de cortar língua você vai retajando e aí e aí é uma peça linda maravilhosa né a peça tá meio grossa dá uma finadinha nela aqui ó e aqui agora o sal a gosto lá tô lembrando que vocês aí ó coloca um pouquinho de sal já com raio aqui ó vou pegar esse pilão aqui tá vendo você pode temperar com sal já com sal já com raio já tá vendo como eu tô fazendo aqui então você pode complementar com sal puro aqui ó aconselho vocês não colocar muito sal senão fica sem sabor depois na hora que vocês for fritar e na hora de pôr de sol galera aqui agora vou tirar essa outra língua aqui que eu quero fazer o procedimento dela depois e na hora de pôr de sol você deixa ela descansar numa vasilha assim com um pano por cima pelo menos quatro horas de relógio você tá estendendo ela no sol lá aí a manta da língua vai ficar desse jeito tá vendo ó essa aqui na tabu eu vou fazer com essa aqui o mesmo procedimento que eu fiz com esse aqui o mais é isso aí fica essa dica pra vocês e acredito quem gostou deixe seus likes nervosos aí e quem gostou desse tipo de vídeo sempre pode estar renovando e mostrando algumas formas diferenciadas de fazer então abraço pessoal fica com Deus muito obrigado pela atenção sua viu tchau e aí